Bom dia meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Tarouba Rural deste domingo que está no ar a partir de agora, energia positiva que o seu dia vai ser muito especial e vai ser melhor ainda se você continuar aqui com a gente no Tarouba Rural a partir de agora pela TV Tarouba. Hoje nós vamos mostrar que de janeiro a abril exportações para a China cresceram em 2020, exportações de café solúvel também aumentaram em 7,3% durante a pandemia, se reinventando produtores que entregavam leite para o governo agora precisam vender para os laticínios, aumento do consumo de vinhos dobra em abril comparado no mesmo período do ano passado, este age em perdas nas lavouras do Paraguai podem chegar a 50% neste ano. Será que a soja passou dos 100 reais, hein? As commodities estão lá em cima e aí tem a questão dos custos de produção, nós vamos falar também novamente sobre isso no programa de hoje. É o nosso Tarouba Rural que está no ar a partir de agora. Mesmo com a pandemia da Covid-19, acontece que o Brasil tem conseguido exportar mais este ano para a China em relação ao mesmo período do ano passado. Está aí uma coisa menos ruim, digamos assim, do coronavírus que está afetando o mundo. O Brasil exportando mais. Vamos ver. Nos primeiros quatro meses deste ano, 38% dos produtos agropecuários brasileiros tiveram como destino a China. As vendas cresceram mesmo com a pandemia do novo coronavírus, ao se comparar com o mesmo período do ano passado, quando o país asiático comprou 33% do total produzido pelo agro. A Ásia está retomando o consumo com a reabertura, mesmo que parcial, principalmente a China. Então a gente acredita que essa tendência de crescimento se dê muito em relação a isso. As exportações estão concentradas em soja e carnes. Hoje a soja corresponde a 74% dos produtos do agronegócio exportados para a China. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil quer diversificar a pauta de exportações para a China. Lácteos, pescados, mel, cafés especiais e frutas estão entre os produtos com potencial de crescimento. A CNA hoje tem um projeto agro-BR. Esse projeto tem um foco no mercado asiático e a ideia é fazer abertura de escritórios internacionais na Ásia. O primeiro já foi aberto em Xangai, na China. A gente teve a questão da pandemia, então primeiro lá, depois aqui. Então hoje a gente tem o que a gente chama da parte doméstica do projeto, que é preparar os produtores, arregimentar a oferta, preparar esses setores. Um pouco, né, limitada essa parte. Então, a ideia é que fazer essa ponte entre, dentro desse projeto, a China e o Brasil em relação a esses novos produtos para que a gente amplie a pauta. Hora de tomar aquele café gostoso, nossa xícara aqui, ó, personalizada do Taroba Rural. Que bom, né? E o cheirinho de café é muito agradável. E sabe o que eu tenho a dizer para você? Que o café também, o Brasil aumentou as exportações esse ano. Sabe que o café é bom de várias formas, né? Aquele feito na cafeteira, tem várias formas de preparar. Mas até aquele café solúvel, ah, tá com pressa, acordou cedo, vai, põe lá o café solúvel, mesmo granuladinho. Esse tipo de café aí, o solúvel, o Brasil aumentou as exportações durante esse período de pandemia. Vamos ver os detalhes. As exportações de café solúvel de janeiro a abril deste ano tiveram crescimento de 7,3%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram embarcados 1 milhão 329 mil sacas de 60 quilos. As vendas externas somaram 181 milhões de dólares, que representaram um avanço de 0,5% na receita cambial. Resultado bastante significativo. Foram 7,3% de aumento no volume das exportações brasileiras, destinadas a praticamente 90 países, quando se compara os primeiros quatro meses desse ano com o de 2019, que foi um ano em que o Brasil bateu o recorde no volume das exportações de café solúvel. Lembrando que o café solúvel é o 12º produto do agronegócio mais exportado. O consumo interno de café solúvel também aumentou. Nos primeiros quatro meses deste ano, foram 298 mil sacas, que representaram um crescimento de 11%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Eu atribuo muito isso às opções de qualidade de produtos disponibilizados para os consumidores brasileiros, até porque há uma tendência de aumento do consumo desse café pela sua praticidade, pela sua versatilidade. Então, estamos bastante otimistas também com o mercado interno. O bom desempenho das vendas, tanto no Brasil quanto no mercado externo, faz com que a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel mantenha otimismo para este ano. Em todo esse cenário, nós nos mantemos otimistas no curto e médio prazo. As nossas previsões é que se mantenha um crescimento de 5% no volume das exportações no ano de 2020 e de 3,5% de crescimento no mercado interno. A soja fechou a semana em Cascavel a R$ 96,00 a saca, R$ 97,50 em Laranjeiras do Sul, R$ 97,40 em Guarapuava. O milho em Cascavel e em Toledo, R$ 42,50, R$ 43,70 em Pato Branco. O trigo em Cascavel, R$ 62,00 a saca, R$ 60,00 em Francisco Beltrão e R$ 61,00 em Laranjeiras do Sul. Neste período do ano passado, a nossa equipe de produção esteve em Guarapuava, onde tem a Verdelândia. E nós fomos visitar todo o processo de industrialização, desde a erva que vem lá do campo. Atendendo a pedidos com o sucesso que fez essa série no ano passado, nós vamos contar novamente parte daquela história a partir deste domingo. Então, lembrando pra você que essa gravação foi feita no ano passado, antes da pandemia do coronavírus. Estamos mais precisamente na PR-466, sentido turvo, a 20 quilômetros de Guarapuava. Porque aqui tem a filial da Verdelândia, produto de qualidade que a gente sempre recomenda pra você levar pra casa. Tem a loja aqui com vários produtos. Essa erva aqui, por exemplo, é a Verdelândia Premium, você já conhece. Só que hoje aqui eu conheci outra erva que eu ainda não conhecia da Verdelândia, que é a moída grossa. Daiana, explica pra gente o que tem de diferente dessa daqui que eu tenho na mão pra essa que você tem na mão. A Verdelândia Moída Grossa, a matéria-prima dela é a mesma da Premium. Então, a qualidade dela, pra quem já conhece a Verdelândia Premium, é a mesma. A única diferença é a moagem. Essa aqui é a moagem um pouquinho mais grossa. Pra aqueles que gostam do chimarrão com uns pedacinhos maiores da folha, então seria essa a Verdelândia Moída Grossa. O sabor também é semelhante? É, semelhante, sim. O mesmo sabor, porque é a mesma matéria-prima. Talvez o pessoal de casa, né, em provar ela, ache que ela seja um sabor mais encorpado, mais marcante, por causa da moagem mesmo. Bom, pra saber é só experimentando, tá? Eu vou experimentar, então, também. E você fica a recomendação, vá ao supermercado, loja de conveniência e experimente também. Tem todas as lojas também, em todos os lugares? Ou é mais de região que vocês vendem essa aqui, Verdelândia Moída Grossa? A moída grossa, por ela não ser a embalagem a vácuo, então ela é em regiões onde o gira mais rápido do produto. Olha, hoje foi só um pouco mais que você conheceu da Verdelândia. Inclusive, aqui a Daiane tá mostrando pra gente a loja que tem anexa a filial que fica em Guarapuava. A seguir tem a previsão do tempo aqui no Taroba Rural e prepare os casacos, hein, porque as temperaturas vão despencar. Mas também vamos falar, daqui a pouco, que o consumo de vinho aumentou em 50% durante o período de confinamento da quarentena. Até já!